Quem era Maia Nitão, a miss que morreu ao pular de prédio? Maia Nitão, 26 anos, morreu depois de pular de um prédio durante um incêndio na região do Itaimbibi. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. A jovem foi eleita a primeira miss do sertão paraibano CNB, sendo coroada em janeiro desse ano. Maia morava com um irmão de 23 anos em São Paulo. Se chamava Mayara Ingrid Silva Nitão. Era natural de Campina Grande, Paraíba, filha de um empresário e jornalista de Itaporanga, também na Paraíba. Competia em concurso de beleza desde 2019 e acumulava nove títulos. Em sua última postagem no Instagram, no dia 17 de março, a jovem exaltou as atrizes paraibanas Isadora Cruz e Lucia Alves por seus respectivos papéis na novela Mar do Sertão da Globo. Nas redes sociais, o pai de Maia, o empresário e jornalista César Nitão, fez uma série de publicações lamentando a perda da filha. Ainda na tarde deste domingo, ele postou uma foto no aeroporto. O voo mais difícil da minha vida. Não quero acreditar. 3 4 7 2 6 7 Não, não.